Alô, povo do forró! Tava com saudade esse povo carregado! E principalmente das minhas estruturas imensas! É Cavaleiros do Forró Vol. 2! Aumentando a pressão! O negócio agora é o Karate! Homem gosta de forró, de cachaça e de mulher Seu esporte é futebol, malhação ou garapé Atletismo e vaquejada, no boxe muita porrada Ciclismo e cavalgada, radicais de muita fé Mas o esporte da mulher é o Karate! O Karate é carro, o Karate é dinheiro O Karate é fazenda, não precisa ser solteiro O Karate cola no bolso, pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito, basta só o Karate! O Karate é carro, o Karate é dinheiro O Karate é fazenda, não precisa ser solteiro O Karate cola no bolso, pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito, basta só o Karate! Homem gosta de forró, de cachaça e de mulher Seu esporte é futebol, malhação, andar até Atletismo e vaquejada, no boxe muita porrada Ciclismo e cavalgada, radicais e muita fé Mas o esporte da mulher é o Karate O Karate é caro, o Karate é dinheiro O Karate é fazenda, não precisa ser solteiro O Karate é bola no bolso, pra lhe dar muito prazer O Karate é caro, o Karate é dinheiro O Karate é fazenda, não precisa ser solteiro O Karate é bola no bolso, pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito, o Karate é dinheiro Chama, é cavaleiros, é cavaleiros do forró Vai! O Homem gosta de forró, de cachaça e de mulher Seu esporte é futebol, malhação, andar até Atletismo e vaquejada, no boxe muita porrada Ciclismo e cavalgada, radicais e muita fé Mas o esporte da mulher é o Karate O Karate é carro, o Karate é dinheiro O Karate é fazenda, não precisa ser solteiro O Karate é bola no bolso, pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito, basta só o Karate O Karate é carro, o Karate é dinheiro O Karate é dinheiro, o Karate é fazenda Não precisa ser solteiro O Karate é bola no bolso, pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito, basta só o Karate Vai, carregada! Você é uma estrutura imensa O que eu gosto agora é o Karate Ah, pois eu tô tendo Todo sucesso Tchau